No último capítulo nós vimos que o sacrifício que o Oslo fez foi suficiente para despertar finalmente em King o poder total das suas asas Mas será que isso será suficiente para derrotar Mael? Fica comigo até o final desse vídeo que eu irei falar tudo sobre o capítulo 281 de Nanatsu no Tazai Então, bora lá! Joguikis, aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil Fica ligado porque esse vídeo contém spoilers do mangá 281 de Nanatsu no Tazai O capítulo começa com Diane e Elizabeth totalmente atônitas ao verem a transformação do King O Rei das Fadas se direciona para sua amada dizendo para ela que agora irá ficar tudo bem Porque ele irá exterminar Mael Mael então se levanta do golpe dado pelo King no final do capítulo passado E conjura outro poder para ir na direção dos demais Cara, é impressionante como Mael é apelão Eu já vi ele levando pancada de tanta gente Mas de tanta gente que ninguém consegue parar ele até esse exato momento neste capítulo E o que é impressionante porque me lembra muito um personagem de One Piece chamado Doflamingo Se você acompanha One Piece sabe muito bem do que eu estou falando De que às vezes me dava um pouco de raiva até da maneira como o Doflamingo era muito apelão E ao mesmo tempo também como Mael está se tornando um personagem muito mais muito apelão Além da conta até esse capítulo finalmente O ex-Arcante então joga o poder a queimar roupa em seus oponentes E quando parecia que todos eles seriam pulverizados Algo acontece Elizabeth e Diane acabam estranhando que nada havia acontecido E também estranhado porque não havia acontecido nada com as pessoas Ou com os seres que estavam ao seu redor E quando elas olham para o King Elas começam a entender um pouco do que estava acontecendo King então utiliza uma magia de proteção Bloqueando totalmente a magia que foi jogada em cima dele do Mael E assim fazendo com que todos que estivessem dentro daquela magia Ficassem protegidos do ataque vindo do ex-Arcante E para mais vídeos de Nanatsu no Tazai Não deixe de dar o like nesse vídeo E também de compartilhar com seus amigos para ajudar esse canal a continuar crescendo Mael não dá trégua para o King e logo depois desse ataque assustador Ele vai para cima do seu oponente E o próprio Rei das Fadas consegue utilizar a sua lança na forma de um guardião gigante O guardião que ele manipula ali utilizando a sua lança Fica de uma maneira enorme Quase do tamanho ali da Diane E faz com que todo aquele poder mágico massivo que o King ganhou Ao despertar o poder das suas asas Incorpore no guardião E cara É um massacre do King para cima do Mael O tesouro sagrado do King massacra o Mael de tudo quanto é jeito Não dando espaço para o seu oponente respirar Mostrando claramente como o King agora está conseguindo manipular Todas as formas da lança de uma maneira espetacular Se tem uma coisa que eu pego muito bem É a maneira como Nakaba consegue fazer com que seus personagens tenham um ar de superioridade A gente já viu isso com Meliodas A gente já viu isso com o Ban lá no começo do mangá A gente cansou de ver isso com o Scandor E agora cara De uma maneira muito incrível A gente vê esse ar de superioridade Esse olhar de superioridade Vindo dos olhos do King De uma maneira incrível Eu não esperava que fosse algo tão avassalador assim Esse poder do King Eu esperava que ele fosse apanhar um pouco mais do Mael Mas cara Ficou algo totalmente desproporcional O despertar das asas Porque na verdade Ele é o rei das fadas E assim como todos os outros clãs O rei das fadas também é um cara muito forte Porque ele não é um nível assim da deidade Mas cara Ele tem um nível de poder realmente muito Mas muito grande Ao ponto de conseguir bloquear poderes De uma maneira como se nada tivesse acontecido Com algo relevante ao Mael Absorvendo quatro mandamentos King faz Mael quicar mais do que bolinha de pimbolim E fazendo com que ele apanhe de um lado para o outro Sem dar nenhuma chance de reação Para o ex-arcanjo Como eu disse para vocês É um massacre inacreditável E dando o último golpe King faz com que Mael seja finalizado Surpreendendo até mesmo Elizabeth Diane e Hawks Com tamanha frieza do rei das fadas Mael ainda está consciente E King acaba o provocando Chamando ele para continuar a porrada O ex-arcanjo acaba ficando louco E os mandamentos começam a sair fora do seu controle Para mais vídeos de anime mangá Não deixe de se inscrever no canal E também de agitar o sininho Para você receber as notificações De quando lanço vídeos novos toda semana Enquanto isso Que estava rolando toda essa porrada Gauter estava preso na magia Em que o Mael tinha colocado nele E ele estava visualizando ali Junto com ele Nadia E todo o seu redor Toda a sua volta Estava totalmente escuro A Marionette finalmente consegue Declarar o seu amor Para a sua amada E faz com que toda a escuridão Que estava à volta daqueles dois Se torna num clarão enorme Gauter fala então para a Nadia Que ela será sempre a sua única garota E que ele irá amar ela para sempre A Marionette então abraça a Nadia E a garota acaba retribuindo um abraço Fazendo com que o encantamento do Mael Para cima do Gauter fosse quebrado Ele então finalmente acorda E pede para que Hawks retorne ali Para o cenário da luta A qual ele percebe que o Mael Está totalmente fora de controle Que os mandamentos que ele tinha absorvido Estavam começando a sair do seu controle A Marionette estava pairando ali Em cima do Mael Acaba pulando em direção ao ex-arcanjo Que está totalmente fora de controle E acaba utilizando o poder Para tentar entrar dentro da mente do ex-arcanjo E assim o capítulo se encerra Se você pode observar bem esse capítulo Já deu para entender Como o King está realmente full power A maneira como ele está orquestrando seus poderes A maneira como ele está manipulando a sua lança Mostra que ele agora é algo diferente Ele não é mais aquele King De alguns capítulos atrás Ele agora é o rei das fadas Ele não é só no nome que ele é o rei das fadas Agora em poder Em atitude Ele é o rei das fadas E cara Não adianta chorar Porque o próprio Nakaba Fez o desenvolvimento do personagem E acaba meio que Ele acaba se tornando Alguém muito Mas muito superior Em força Aquilo que o Mael estava sendo Nos capítulos que se passaram E também no decorrer de todas essas lutas O Mael já está um pouco desgastado E faz com que o próprio King Consiga derrotá-lo De uma maneira que Cara É É o rei das fadas A maneira como o Galter foi despertado Foi algo muito interessante A gente podia observar Que todo esse tempo Toda essa condição Que fez o Galter Querer selar as suas memórias Foi pelo fato Que ele não conseguiu Se declarar Para a Nádia Que não deu tempo Porque ela acabou morrendo ali Em seus braços Antes que ele pudesse Falar para ela Quais eram os seus sentimentos E ali naquele sonho Quando ele vê a Nádia Frente a frente com ele Ele que já tinha Recuperado as suas memórias Que ele não tinha mais Manipulado as suas próprias memórias Ele fala Não Aqui é a hora Eu tenho que me declarar Para ela Mesmo que eu não vá Usufruir desse amor Para sempre E aí ele se declara Para a garota Ele abraça ela E ali o encantamento Do Mael É quebrado E através disso A gente pode observar Que o poder Que ele acabou Utilizando no Mael É algo Para ele poder Entrar dentro da mente Do rapaz ali Do ex-arcanjo Que está totalmente maluco Que ele não está entendendo Mais nada É muito poder É muita absorvição É muita coisa Batendo na cabeça dele Que ele está confuso Então o Galter Vai tentar Entrar dentro da mente Do ex-arcanjo Para tentar fazer Alguma coisa E através disso A gente vai ver Esse desenvolvimento Nos próximos capítulos De Nanatsu no Tazai Bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Deixe aí nos comentários O que você acha Que vai acontecer Com o Galter Quando ele começar A mexer nas memórias Ou na mente Ali do Mael Na descrição desse vídeo Tem o link Para a minha loja Caneca Filosofal E é claro Como sempre Nós temos modelos Incríveis de Nanatsu No Tazai Se você visitar A nossa loja Você vai ver Quais modelos incríveis E como esses modelos São fantásticos Para a sua coleção E vai uma dica aí Se você quer comprar Canecas E está achando Que o frete está muito Mas muito caro Vai lá com seus amigos E divide esse frete Menino Compra duas Três canecas Divide com eles E faz com que Vocês tenham Canecas incríveis Geeks Usa a cabeça Seja esperto Faz com que Todo esse esquema Seja merecido Para que sua coleção Fique sempre mais Inacreditável Então vai na nossa loja Compre uma caneca E ajude esse canal A permanecer no ar Se você me acompanha Nas redes sociais Pode perceber Que eu tenho ficado Um pouco off Ali Menos no Twitter Caso você queira Me acompanhar Nas redes sociais Eu recomendo você A partir de agora Me acompanhar Pelo Twitter Que é o LP Geek Brasil Lá você pode ficar Por dentro de tudo Que está rolando Aqui no canal Quando vai sair vídeo Se o vídeo vai atrasar Se o vídeo vai sair mais cedo Lá você pode ficar Também atento As notificações Porque as vezes O Youtube falha Mesmo você agitando o sininho O Youtube acaba falhando Mas é para isso Que as redes sociais Estão aí E principalmente o Twitter Que vai te avisar Toda vez que um vídeo Meu for pro ar Vai lá no Twitter Me acompanha lá Para você estar acompanhando Tudo que está acontecendo Tanto no making of Quanto também Nas gravações Aqui do canal Do Geek Brasil Visite os nossos Canais parceiros E também não deixe De ir na Play Store Para você baixar O app do Geek Brasil E ficar por dentro Das maiores notícias Da cultura pop São notícias de animes Mangás Séries Tudo envolvendo A cultura nerd E geek Vai na Play Store Baixe o app do Geek Brasil Porque tenho certeza Bate aqui no peito Tenho certeza Que ele é compatível Com o seu smartphone Isso é tudo pessoal Valeu Eu não sei lá Se inscreva no canal